. 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 Está agora mão lá. Está. Vou rola,zan, conversa. Música 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 Ah, mas acho que não hola não. Vamos sair daqui mesmo. Música Ela tá morrendo, ó. Música Tá morrendo, senhor. Música Tá aberta Aí morreu Tá falhando alguma coisa Falta não Ai que preconceito em amarra É falha não é o vivo, não é a moto se amostrando Marucu Isso é que é o CDI, hoje tá ali, hoje é o CDI Vambora, me dá um café fora da café e você pega o mundo Quem disse que pega? Tchau A boa coisa falha não é que é mano Fai o que né A gente vai gravar com uma coisa E aí A gente vai gravar com uma coisa E aí A gente vai gravar com uma coisa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.